e bora bora rapaziada bom dia meus amigos eita rapaz esse ano aí mais um videozinho aí rapaziada acontecendo aqui acabando de chegar aqui no olho d'água a máquina aí estreia no olho d'água aí beleza nós damos tiro em juruti também tem muita passar o dia hoje acredito que eu vou passar o dia quase todo no olho d'água ali tô caindo para ver se a gente dá uns disparos em juruti aí viu pode ser que a gente tá aqui de Mocó também né que tem muito e eu peço a você aí que deixe seu like no vídeo beleza se não for inscrito quiser se inscrever aí para dar força para nós só se inscrever aí dá tudo certo beleza é isso aí meus amigos acompanha o vídeo o link da rifa aí no comentário fixo aí quem quiser entrar aí e participar da força para gente lá quiser entrar aí reservar pelo menos um número lá beleza o link tá aí embaixo é só clicar que vai direto para o grupo é isso aí conto com a ajuda aí todos vocês aí a rifa do parceiro aí eu tô lá comandando é só entrar pedir seu número tem um pouquinho de paciência que a gente logo logo respondeu então cuida cuida meus amigos é só um só um abraço de novo aí eu a gasinha então pega no jeito e aí dando certo então foi um vídeo aí qualquer coisa nós qualquer coisa nós estamos retornando aí tá ventando um pouco também Vamos ver o que cai da hoje. Caiu! Aí nem é todo de voar ainda. Primeiro de rúdia, caiu! Vou descendo aqui a grota e ver uns quatro aqui. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Quase. Tentei acertar na cabeça, mas... Tchau. 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 Eita, rapaziada. Tchau. 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 e aí de novo e aí ó mesmo instante já começa a enxergar de novo ó e oi E aí e fazia de uma pausa aí porque e na hora que eu tava falando você tô juruti mas eu fui me virando devagarzinho aqui mas a bicha voou ainda me viu aí não deu não deu certeza não bateu umas cantando e chegou demora uns 10 minutinhos aqui de baixo para ver se sente algum mas eu consigo fazer mais algum abate de algum aí e olha aqui uns 10 minutinhos para ver Olá rapaziada rapaziada então acabei de tirar de casa aqui aí ó a máquina aí só cansadinha foi essa e deu 11 rolinha foi 13 no total mas perdi duas tá bom demais só rolinha tá fofa tirando essa que é branca que eu matei quando eu vim no caminho ficar fofinho o resto é isso aí fritos vão aí show de bola graças a Deus aí mais uma caçada de boa isso aí muito obrigado pela força pela presença aí é participar da rifa o link tá no comentário fixo aí é só clicar aí a direto do grupo tamo junto e até o próximo vídeo aí